Boa noite pra você que acompanha o portal SB Notícia Rádio Brasil Eu sempre faço reportagem nas ruas, falando com as pessoas, morador de rua também Como hoje eu já estava aqui na Praça Central Cheguei aqui pra fazer reportagem, é claro que você tem que esperar chegar e ver alguém E eu tô falando, como é o seu nome? Gilberto Gilberto, você pode aparecer? Não, né? Posso Pode, posso mostrar aqui? Sim Ô Gilberto, há quanto tempo você mora na rua? Um ano e oito meses Ah é? E o que levou você morar na... Primeiro, você é de que cidade? Sou de Santa Mariana, Paraná Paraná, né? Que idade você tem? 52 anos E qual o maior desafio seu de estar morando assim? Estar morando na rua? Sim Há quanto tempo? Um ano e oito meses Um ano e oito meses E o que levou você a estar na rua? Ao aumento do desemprego e o alcoolismo O alcoolismo? Sim E você já procurou ajuda também? Já procurei E aí? No momento Não Eu tive a ajuda de vários locais Mas não foi a solução Não foi a solução Não foi a solução Pois bem E você espera um dia melhorar ainda de vida, né? Até porque, com licença, você catalatinha, reciclagem Sim, com certeza Pra se manter, né? Pra se manter o dia a dia E você tem família aqui na cidade também ou não? Tenho família, tenho três filhos Tenho três filhos Três filhos? Três filhos É E o que você espera pra você? Que alguém possa vir acolher, ajudar, né? Você já foi em algum repouso aqui que existe em Santa Bárbara? Já foi Fui bem atendido Desde a alimentação Sonho Desde o maior apoio Mas a gente tá na luta aí É Com a esperança em 2022 A rota por cima E sair do alcoolismo E voltar ao normal Voltar ao normal Até você pode estar se alimentando com o lanche aí, né? Sim E fala uma coisa pra mim também Como você vê o Covid pra você? Passou por você ou nem pegou você? Passou e não pegou Eu acho que, pelas reportagens Realmente foi uma doença criada pelos chineses Porque se fosse uma doença transmissível A gente vive na rua Não toma banho todo dia Não se alimenta na hora certa Seria as pessoas mais fáceis de ser atingidas E isso não acontece Entendeu? Aham E você esperava estar vivendo deste momento? Na rua, assim, desta forma? Não, nunca esperei passar por este momento Eu tenho dois anos de direito Sou técnico em contabilidade E tenho três anos de pedagogia E como faz pra alguém Se querer ajudar você? Como que faz pra encontrá-lo? Ah, eu quero Como eu entrei nesse caminho do alcoolismo sozinho Não quero ajuda dos filhos Não quero ajuda de ninguém Eu entrei sozinho Eu tenho que criar força e coragem E sair sozinho Mas já te deram apoio pra você? Ah, meus filhos Meus filhos sempre me apoiam Se eu quiser voltar pra casa deles hoje Eu volto e tenho muito apoio Mas como eu entrei sozinho no alcoolismo Eu criei essa situação Eu tenho que tomar as atitudes E voltar ao normal Certo Olha, você não é o primeiro E a última pessoa que acontece isso Acontece com todos nós Nós podemos cair com uma depressão Como você mesmo diz O desemprego também afeta muitas pessoas E vem afetando realmente Nos dias de hoje E a tendência pode ser piorar também Então nós temos que se agarrar em Deus E pedir ajuda pras pessoas certas Pra nos ajudar Com certeza E obrigado também Por você me dar essa entrevista Porque eu sempre venho pra rua O portal SB Notícias Ele veio pra fazer reportagem E não pra fazer lobby Pra mostrar a realidade Pra sociedade Como que é Por mais que a vida nossa É um, como se diz É uma roda gigante Hoje nós estamos lá em cima Depois estamos lá embaixo A vida é assim Hoje você tem tudo Amanhã você não tem nada Então nós temos que valorizar também A família Uma coisa Aproveitando a oportunidade Quero dizer Se alguém da minha família assistir Alguns parentes Diz assim Aqueles que hoje serão humilhados Amanhã serão exaltados Principalmente pra minha esposa Quando eu entrei em depressão Ela arrumou outro Parabéns pra você Sucesso E você toma remédio Em relação a depressão Tomo Toma E tem alguém que possa te ajudar Em relação a isso Psicológico Não, já passei por psiquiatra Já passei por vários médicos Os remédios que eles dão Só faz a gente dormir E não tira a vontade de beber Perfeito Quer deixar mais algum recado aí Para as pessoas que Não entrem no alcoolismo também Porque A partir do momento que entra É complicado você sair E afeta toda a família também Quero dar um recado Para todos os jovens Não brincam com álcool Nem com a droga Começa com uma brincadeira Para entrar é fácil O difícil é sair Se cuida O melhor caminho É estudar Evite o álcool E qualquer tipo de droga E vamos estudar E se alguém precisar Querer ajudar você Onde que encontra você? Sempre estou aqui na praça Praticamente quase todos os dias Tá Que idade você tem? 52 anos 52 anos É jovem ainda Minha idade Então Mas eu faço o voto Que dê certo, tá? Ok Eu agradeço a oportunidade Obrigado aí Bom trabalho Obrigado Tá aí Eu conversando aqui Com uma pessoa na rua Aqui na praça E de vez em quando A gente está surpreendido Por algum secretário De Santa Bárbara Veio um aqui Me Debochar Dizer se eu estou Fazendo propaganda Para ver Olha O meu trabalho É reportagem de propaganda Eu Não uso Partido político E também respeito Quem utiliza Mas é lamentável Secretário né Secretário nenhum Tem o poder De mandar Um reporte Fotográfico Né E aqui é livre Arbítrio Pra você Andar onde você quer E eu estou aqui fazendo Reportagem Acho que ninguém tem direito De chegar aqui dando impono Né Autoridade E eu lamento muitos funcionários públicos Que passam por isso daí né Perseguição Né Por uso de poder Por uso de poder Né Mas tudo isso tem Começo e fim Então fica esperto Viu Aqui é livre Pra todos E não existe Como se diz Que é flagra Flagra A gente não precisa Fazer isso Né Você se identifica Por si só E como eu gosto De rua Conversar com as pessoas Né Falar sobre a vida Delas Expor Como que está A vida delas O que pode ser feito Pra ajudar Porque cada um Tem uma história Né Às vezes Ninguém está na rua Porque quer Depressão Né Alcoolismo Por aí vai E que sirva aí também Pro Esse senhor secretário Aí que veio falar comigo Né Que se atente mais Quando for chegar De qualquer jeito Né Eu respeito O seu lado Sua profissão Mas respeito a minha também Né De ir e vir Isso é importante E é isso que eu estava Aguardando aqui Como eu mesmo disse Né Por esse senhor aí Que veio Dar um Querer puxar a orelha Né Mas não ouve Né Pois é isso Estamos abertos A conversa E esse sou eu Né A reportagem Que eu falo Que faço Né Sem Terroiras Ouvir a história Das pessoas Que precisa ser ouvida Né Cada um Que mora Na rua Agora por que Que Tomem Ouvir a Ninguém tem Baixo do seu jeito Ou tomar chuva Ou passar fome Sempre tem um desafio Às vezes Essas pessoas Estudadas Né Intelectuais Né A vida nossa É como Essa flor aqui Ó Hoje Ela está bonita Mas amanhã Pode estar murcha Né Se não cuidarmos E tudo tem O seu tempo Então fica aqui O registro Pelo Repórter Da Rádio Brasil Cláudio Mariano Com você E Obrigado.